Oh, todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentar. Aves, vermes, todos seus gigantes, gratos a Deus louvar. Oh, todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, ter e verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Amém. Amém. Aliança. Amém. Alto da colina. Baronesa primeiro. Amém. Amém. Baronesa dois. Bonança. Amém. Colina do Oeste primeiro. Amém. Colina dois. Jardim d'Ávila Amém Jardim Elvira Amém Helena Maria Amém Marieta Amém Vila Menck Amém Munho Júnior Amém Mutinga I Amém Mutinga II Amém Mutinga III Amém Nova Europa Amém Portal do Oeste Amém Vila dos Remédios Amém Rocha Idale II Rocha Idale II Amém E Jardim Santa Rita Amém Próxima é a Regional Sul Cachoeirinhas Pava II Cirino Conceição Fazendinha Jardim Helena Jardim Ivete Vila da Justiça Jardim Lofredo Maria Paula Conjunto dos Metalúrgicos Nogueira Novo Horizonte Padroeira I Padroeira II Palmares Palmares 1º de Maio Paulista Recanto das Rosas Santa Maria Santa Tereza Trabalhadores Turíbio Veloso I e Veloso II Amém As irmãs adorando o nome do Senhor Onde as irmãs adorando o nome do Senhor Amém Onde as irmãs adorando o nome do Senhor Milagres Capítulo Incular P stained Limitor Amém. 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 Queridos, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e oferta que trouxemos para a manutenção da obra do Senhor, os diáconos se preparem. Queridos, está cooperando conosco ali já no Jardim Maurilópolis, diácono Patrício Pereira da Silva Está ali Como devemos recebê-los entre nós, irmãos? Sois Deus abençoe, já está cooperando ali com o pastor Gil Há também um aviso aqui Temos duas vagas de trabalho para portadores de necessidades especiais Aqui em Osasco, salário de R$ 1.650 Procuraram Vinícius aqui após o culto Amém? Vinícius é esse rapazinho que estava mexendo nas câmeras agora há pouco A irmã Elisângela vai adorar a Deus Vem cá, minha filha Abra sua Bíblia O livro de Provérbios Capítulo de número 3 E o versículo de número 8 9, perdão Honra o Senhor com os teus bens E com a primeira parte de todos os teus ganhos E se encherão os teus celeiros E transbordarão de vinhos os teus lagares Quantos creem nesta palavra? Amém! Isso é uma promessa de Deus para aquele que é fiel Amor e ore ao Senhor Sim, meu Deus Abençoa Jesus Sim, Jesus Sim Sim, meu Deus Amém Amém Salve a igreja com a paz do Senhor Amém! Como é gostoso nós estarmos na casa do Senhor, né? Depois de um dia difícil de trabalho Estou aqui um pouco resfriada Mas eu estava pensando em casa Levo o playback? Não levo Que o pastor já tinha conversado com a gente E a gente trabalha resfriada, não trabalha? Então nós vamos louvar a Deus resfriada do mesmo jeito, né? Porque para Deus nós temos que sempre estar preparados, né? Vamos louvar ao Senhor Amém! 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 uns aos outros, desta vez o que será, o que foi que o homem grande para o seu povo decretou, curiosamente foram para a festa e ao chegar, contemplaram que o troféu daquela festa era a dor, dor e morte de um homem que só fazia o bem e só dobrava os seus joelhos para falar com seu Senhor e por não negar a Cristo aqueles homens fariseus, mandarão o matar, mas uma vez ali se ouviu gargalhar de homens maus, gritando em alta voz a multidão mata-o, mata-o, mata-o e expulsaram da cidade aquele homem e o levaram ao matador mas cheio do poder de Deus o homem ali chegou e em oração a Deus o homem para o céu olhou e disse olhem, olhem, eu vejo seus abertos, eu vejo a Deus, eu vejo a sua glória, eu vejo meu Jesus, eu vejo ele em pé, à direita de Deus, mas nem assim aqueles homens maus tiveram com compaixão tamparam seus ouvidos e gritaram em alta voz oh, aleluia atiraram pedras pra matar e gritaram mata o pregador esse homem vai ter que parar de clamar por esse seu Senhor proferir palavras e blasfêmias contra o nosso rei, nossa lei, nossos santos mas o homem de Deus não parou de buscar em Deus a sua luz parecia nos fazer lembrar que eles também matarão Jesus no antro os pregaram seu Senhor, sendo o santo e único Salvador das suas almas dá pra entender que Estevão, pregador fiel não temeu a morte, nem se rendeu diante dos seus inimigos ele já tinha visto o seu Senhor ser açoitado numa cruz e nela ficar ali até a morte Estevão estava olhando para o céu e vendo Jesus à direita do Pai disse Jesus, oh Jesus recebe o meu Espírito deu o seu último suspiro e atormeceu nos braços do Senhor nos braços do nosso Deus atiraram pedras pra matar e gritaram mata o pregador esse homem vai ter que parar de clamar por esse seu Senhor proferir palavras e blasfêmias contra o nosso Rei nossa Lei nossos santos mas o homem de Deus não parou de buscar em Deus a sua luz parecia nos fazer lembrar que eles também matarão Jesus numa cruz pregaram seu Senhor sendo o santo e único Salvador das suas almas estevão viu o seu Senhor estevão viu a glória de Deus estevão viu amém queridos irmãos nós vamos orar neste momento convido a igreja a ficar de pé vamos orar pelo Carlos Eduardo que é filho nosso irmão Enoch que opera também a parte de mídia aqui da igreja que foi internado está na UTI e também vamos orar por um daqueles meninos lá do Piratininga que é especial e ele está desaparecido não é? a mamãe deles está ali os irmãos se conhecem sabem que eles sempre estão aqui se alguém souber alguma coisa por favor entre em contato mas vamos orar para que Jesus dê vitória amém irmãos? quantos creem que Deus é poderoso para encontrar essa criança que Deus é poderoso para curar esta pequena criança que está internado amém? pastor Joel Moisés meus irmãos a paz do Senhor vamos orar querido Deus e eterno Pai nós sabemos que o Senhor é poderoso e atenta para as necessidades do teu povo da tua igreja apresentamos a ti o teu servo irmão Enoch aquela criança o seu filho que se encontra internado na UTI ó Pai coloca a tua mão santa e poderosa Senhor para repreender aquela enfermidade para libertar aquela criança Pai querido e santo faça uma obra um milagre também aquele jovem Senhor especial que congrega ali no Jardim Piratininga vai de encontro a ele ó Pai aonde ele estiver Senhor através de alguém ó Pai querido traga-o de volta para a sua mamãe para a sua família para que Senhor da glória a sua família possa te agradecer e glorificar o teu nome ó Pai querido continua no controle desta reunião falando conosco ainda nesta noite através da tua palavra que será ministrada agora Senhor abra os céus e usa aquele que o Senhor vai falar através da instrumentalidade do teu filho e alegre o coração da tua igreja Pai Santo Pai Justo te adoramos em nome de Jesus Amém meus irmãos eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus graças a Deus por esta grande oportunidade que Deus mais uma vez nos concede de estarmos aqui para juntos adorarmos ao seu santo nome glória a Deus antes de ler a palavra de Deus eu gostaria de ler aqui os avisos e depois fazer um esclarecimento aqui o nosso irmão Antônio grande Erandi Antônio Erandi do Butinga 2 ele vai se afastar da comunhão os irmãos concordam digo amém também nós temos aqui o encontro de mulheres aqui do setor de Osasco de 18 a 20 de setembro deste ano lá no Termas de Laranjais lá em Olímpia então é um lugar muito bom já duas vezes que eu vou lá é muito bom e segundo as irmãs aqui está faltando pouco tem poucas vagas para ser preenchida então procure a nossa irmã Lídia as irmãs que estão lá atrás lá na entrada do templo também avisar sobre o encontro de casais nós já nós temos um hotel primeiro hotel 148 vagas praticamente já está preenchida agora para você garantir a sua vaga lá é necessário que você dê uma entrada para segurar porque senão o outro chega e leva certo então façam isso aqueles que realmente já deram o seu nome procure acertar com a irmã dando a entrada para segurar viu porque aí vai para o segundo para o segundo hotel meus irmãos eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui há um alguém andou comentando por aí que eu tinha trazido a irmã Marta irmã Norina preste bem atenção que eu vou falar viu eu tinha trazido a irmã Marta para depois de sacar a irmã Norina do lugar dela e colocar a irmã Marta quem falou isso não é verdade primeiro eu não trabalho dessa maneira quando foi para a irmã Norina assumir aqui quando eu assumi também aqui Osasco eu fui na casa dela e convidei para ela para este trabalho então seria uma covardia da minha parte chegar nesta hora aqui e tirar a irmã porque segundo que eu estou informado que eu estou esperando só chegar o aniversário dela para mim tirar ela que não é verdade eu e irmã Norina não é verdade isso aí não dê ouvido a estas conversas tem pessoas que gostam de fazer veneno eu coloquei a senhora aí e só Deus é quem vai tirar a senhora não sou eu que vou tirar porque se a pessoa está indo bem no seu lugar não há necessidade de tirar eu trouxe a irmã Marta e todos sabem eu avisei aqui para lhe ajudar simplesmente ela é a sua segunda nossa irmã Marta é a segunda da nossa irmã é claro que no dia que a irmã Norina não tiver mais condição como eu nós estamos ficando velho não adianta nós queremos esconder isso aí está claro que eu já não sou mais aquele jovem de cinquenta e poucos anos quando eu cheguei aqui já vou fazer setenta e oito anos logo vou ter que parar também como a senhora também e parando realmente quem está em segundo passa para primeiro mas primeiro precisa acontecer isso da senhora dizer eu não quero mais não dá para mim continuar mais porque não tenho condição é o que eu vou fazer quando não tiver mais condição vou chegar lá no Belém do meu pastor presidente e vou dizer pastor José Huelto eu não tenho mais condição de continuar dirigindo o setor de Osas prepare o outro para o lugar é assim que eu trabalho não é de outra maneira não dê ouvido a essas conversas mole que alguém chega aqui falando para a senhora que eu vou fazer isso vou fazer aquilo porque eu sou muito homem que se quisesse fazer um negócio desse aí eu tenho condição de fazer tirar qualquer um dos obreiros daqui mas eu não faço porque se foi Deus que colocou não sou eu que vou tirar não sou eu jamais eu vou fazer um negócio desse então quem vem aqui essas profecias com esses sonhos com esse negócio aí a senhora não dê ouvido porque é tudo história ouça o que eu vou quando tiver qualquer coisa para falar eu vou falar para a senhora vou falar para a senhora eu tenho consideração como minha mãe e jamais eu ia fazer um papel desse aí com nenhum nenhum dos obreiros aqui eles sabem muito bem a minha maneira de trabalhar quando é para trocar de lugar eu primeiro converso com eles ver se realmente eles aceitam se ele disser que não sente de ir para lá fique no seu lugar já aconteceu isso aqui aconteceu então você quer ficar meu filho fique no lugar onde você está eu orei a Deus para fazer isso você acha que não então fique só que depois a pessoa passa um aperto tremendo porque Deus começa a falar com ele e aí depois ele vem correndo aqui até pedindo até perdão quem perdoa porque eu sou meu coração é perdoador não guardo na água de ninguém então irmã Norina fica tranquila porque só o Senhor Deus é quem vai tirar a senhora não sou eu não eu agora quando chegar a hora de sair sua e minha aí nós temos que sair né temos que dar o lugar para outro mas por favor não escute conversa mole de alguém que chega com história de profecia irmãos eu não sou contra profecia eu creio em profecia creio em profecia agora quando ela é de Deus porque quando ela não é de Deus eu também sei discernir Deus me deu discernimento às vezes não falo nada fico quieto porque realmente a Bíblia nos dá o direito de julgar a profecia certo a não ser que a pessoa venha lá profetizando que eu fiz isso fiz aquilo sem ter feito é claro que eu vou me defender não vou aceitar mas se falar qualquer coisa aí eu me lembro que um certo dia fazia menos de um ano que eu estava aqui deu oportunidade para um para um irmão e ele estava tão alegre aquela coisa gostosa e ele falou quando ele chegou no público falou assim ei meu céu que o teu tempo já terminou aqui nem tinha começado ainda eu não reprendi ele nem nada fiquei quieto só falei irmão Deus está usando irmão só que tem o tempo certo de Deus Deus fala hoje não é obrigado cumprir amanhã ele falou que ia libertar o povo de Israel levou quantos anos para o povo sair do Egito 400 anos 400 anos ficaram lá no Egito então Deus trabalha dessa maneira então fica tranquila fique tranquilo qualquer um dos irmãos aqui ou breiros que jamais José Amar da Silva faz uma coisa dessa com nenhum dos senhores quando precisar tirar realmente eu vou chegar e dizer porque que estou tirando não vou tirar de qualquer jeito não ou por conversa porque às vezes já chegou alguém aqui conversando dizendo pastor falando de tal ele estava fazendo isso isso quando eu falei você prova isso é eu vim falar peraí eu vim falar isso não se escreve então meus irmãos tranquilos que realmente nós trabalhamos procuramos trabalhar certinho para que o nome de Jesus seja glorificado glória a Deus gostaria que você abrisse a sua bíblia no livro de primeiro Samuel primeiro Samuel capítulo 15 versículo 7 8 e 9 que está escrito assim então então feriu Saúl os amalequitas desde Avilar até chegar a Sur que está de fronte do Egito e tomou vivo Agag rei dos amalequitas porém todo o povo destruiu a fio de espada e Saúl e o povo perdoaram Agag e ao melhor das oveiras e das vacas e das e de segunda sorte e aos corteiros e ao melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente porém a toda coisa viu e desprezível destruíram totalmente amém meus queridos é uma leitura conhecida de todos nós mas quando eu estava meditando nesta palavra pude observar irmãos que a falha que o homem às vezes comete Saúl era o rei glória a Deus o rei que foi colocado a pedido do povo Deus deu porque o povo pediu não era o rei como foi Davi que Deus disse que ele era segundo coração de Deus Saúl irmãos recebeu ordem do profeta do sacerdote Samuel para ele destruir todos os amalequitas um povo que realmente trabalhava contra o povo de Deus era um povo que uma nação perversa uma nação que realmente tinha que ser destruída isto era uma ordem de Deus que Deus passou para o sacerdote Samuel e ele disse para Saúl você vai e vai destruir aquela nação e na verdade Saúl saiu com seus soldados com seu povo para destruir mas chegando ali ele não fez como Deus mandou fazer irmãos aí está o perigo nós temos que fazer aquilo que Deus nos manda fazer e quando ele manda fazer você pode fazer sem medo nenhum porque ele se responsabiliza glória a Deus Deus só não se responsabiliza por aquilo que eu vou fazer da minha decisão na minha cabeça aí não mas quando ele manda fazer é necessário que faça e ele chegando ali opou o rei o rei Hagag destruiu todo o povo as ovelhas e as vacas unidas ele levou consigo não destruiu e a ordem de Deus era para destruir tudo não era para ficar nada quando Deus diz é para acabar com tudo é tudo mesmo glória a Deus ele quer irmãos nós quando temos que destruir alguma coisa que está dentro de nós que não agrada a Deus ele quer que destrua completamente não é fazer pela metade às vezes nós queremos servir a Deus pela metade fazendo aquilo que nos interessa fazer e aí está o perigo porque nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus glória a Jesus quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus Deus passa a ter compromisso conosco agora quando nós fazemos as coisas pela metade eu quero servir a Deus eu coloco um pé no caminho e o outro fora do caminho eu quero fazer a vontade de Deus mas quero fazer a minha vontade também aí realmente vem totalmente de encontro aquilo que Deus quer que faça glória a Jesus e este homem ele se descuidou a ordem era para ele destruir tudo e ele não destruiu achou como disse aquelas coisas que eram mais bonitas vacas só as coisas desprezíveis coisas que não tinha valor coisa que não servia para nada isso aí vamos destruir vamos acabar alguma coisinha de nós que está dentro de nós vamos tirar um pouco mas sempre deixa alguma coisinha que tem que ficar não pode ficar nada Deus quer limpo glória a Deus nós não podemos deixar o nosso coração ficar ocupado com coisa nenhuma desta vida a ordem é tirar tudo limpar tudo para que o Espírito Santo de Deus ele tenha plena liberdade de atuar em nossas vidas quando nós não procedemos assim irmãos a presença do Espírito Santo se afasta e há muita gente irmãos nos nossos dias que o Espírito Santo já está bem longe dele ele está sozinho a casa irmãos que era para estar limpa e o Espírito Santo dominando totalmente mas tem alguma coisa que ele não compartilha ele não aceita e hoje nós queremos irmãos que o Espírito Santo aceite da maneira que nós queremos fazer não é fazer a minha vontade é fazer a vontade daquele que nos chamou glória a Deus então muita gente irmãos fracassa muita gente irmãos é derrotado por caso do descuido espiritual de não fazer aquilo que realmente Deus manda fazer Deus diz não faça isso não mas isso aí isso aí alguns anos era pecado mas hoje hoje está não nós estamos no século 21 a coisa mudou só que a palavra de Deus não mudou Deus não mudou ele continua sendo o mesmo ontem hoje eternamente ele não vai mudar não é porque você queira que Deus mude que ele vai mudar você é que tem que mudar senão você vai caminhar lá para aquele lugar que ninguém quer ir chamado inferno glória a Deus irmãos os céus ele é ganho a força não é de qualquer maneira não nós temos que lutar irmãos e a nossa luta São Paulo disse que ela não é contra a carne glória a Deus nem contra o sangue mas é contra as potestades lutar contra o inferno lutar contra satanás o inimigo das nossas almas aquele que trabalha que não quer ver a minha e a tua felicidade temos que lutar contra tudo isso aí e para sermos vencedor é necessário irmãos que nós passamos aquilo que Deus nos manda fazer glória a Deus temos que ser limpo diante do Senhor a palavra do Senhor já nos limpou nos lavou que às vezes pelo descuido nós deixamos a nossa veste está manchada Saul se descuidou não fez o que Deus mandara fazer através do sacerdote glória a Deus e nós encontramos irmãos por causa da sua desobediência ele pagando um preço muito alto há muita gente hoje pagando preço alto por causa da desobediência glória a Deus você observe que a bíblia faz menção de um homem que desobedeceu a Deus Deus deu ordem para ele para que ele fosse para determinado lugar nosso irmão Jonas Deus disse você vai para Nínive mas ele ficou com medo daquele povo porque hoje irmãos há muita gente com medo tem pessoas que o inimigo bateu a orelha um pouquinho já está correndo glória a Deus você quer ver alguns crentes ficarem apavorados é quando começa Deus usar alguém profecia tem pessoa que já fica parece que queimou os pés glória a Deus eu já vi pessoa aqui que estava sentado ali atrás correr pegar aquela porta e sumir com medo da profecia por quê? porque está com a vida desordenada está fazendo aquilo que não agrada a Deus porque quem agrada ao Senhor quem está fazendo a vontade de Deus pode profetizar a vontade glória a Deus pode profetizar a vontade não tem medo mas há muitos crentes hoje medroso está com medo tem medo de tudo glória a Deus mas graças a Deus que de muitos o Senhor tirou o medo glória a Deus tem alguns que tem medo até de vir para a igreja glória meu Deus eu estou osarço está muito perigoso tem ladrão para tudo quanto é lado tem assaltante tem isso mas esses dias eu ouvi o testemunho do pastor Wilson acho que ele não está aqui hoje que ele estava terminou o culto sexta-feira e foi com mais dois irmãos um casal e a esposa e eles foram lá tem uma pizzaria em frente é monjoel tem uma pizzaria em frente diz que é muito boa a pizza e ele foi estar lá na mesa enchei estava lotado no andar de cima e ele os camaradas chegaram dois já de arma em punho e foi levando pegando o dinheiro de todo mundo que estava ali na mesa pegando tudo mas Deus cegou é como Deus é misericordioso irmão quem anda na vontade de Deus Deus esconde ele nessas horas aleluia roubaram todas as mesas mas a mesa que estarmou isso eles não viram que ele estava ali glória a Deus porque irmãos Deus guarda nós não precisamos ter medo de nada irmãos porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus se nós tivermos que passar por qualquer coisa só Deus pode nos livrar se ele permitir que alguém nos bate nós vamos morrer só que tem uma coisa nós vamos para o céu e quem matou vai para o inferno se não se arrepender depois vai para o inferno mas nós vamos para o céu vai mais depressa então não precisa ter medo irmãos quem confia no senhor é como disse o salmista lá no salmo 125 é como um moticião que não se abala não se abala com nada glória a Deus tem confiança viva no senhor glória a Deus saúl e o povo perdoaram o rei agar e as ovelhas e das vacas os cordeiros e o melhor que havia que havia de melhor ele perdoou tudo que tinha de melhor para os olhos deles aos olhos aos olhos de Deus nada prestava daquilo ali porque se ele mandou destruir porque não prestava ou Deus manda destruir coisa boa jamais mandou destruir porque não prestava mas aos olhos daqueles zoiudo saúl zoiudo grande nas coisas glória a Deus porque tem pessoas assim os olhos dele é grande ele não pode ver nada bonito nada bom que ele já já quer se apossar se ele tiver jeito ele já vai pegando para ele e foi o que ele fez ah, isso aqui não isso aqui não vou destruir nada isso aqui vai me servir muito essas vacas gordas bonitas essas ovelhas agora o que é desprezível isso que não tem valor que não serve para nada então nós vamos destruir vamos acabar com tudo isso aí glória a Deus assim fez não foi sincero com Deus não foi sincero com Deus porque quando nós somos sinceros com Deus aquilo que nos manda fazer nós precisamos fazer glória a Deus e o nosso Deus é tão misericordioso que ele não exige tanta coisa de nós só exige a nossa fidelidade é difícil isso ser fiel eu sei que é não é muito fácil ser fiel mas paga-se um preço para ser fiel paga-se um preço mas vale a pena irmão pagar este preço para ser fiel a Deus porque ele tem uma recompensa maravilhosa para aqueles que são fiéis glória a Deus está escrito lá no apocalipse no capítulo 3 parece que é o versículo 5 e diante que diz que andarão com ele andarão com ele quem é fiel anda com o Senhor glória a Deus então não precisamos temer coisa nenhuma glória a Deus então ele pegou tudo aquilo que era melhor aos seus olhos inclusive o rei e trouxe glória a Deus saúl não foi sincero também não foi obediente as ordens de Deus não fez o trabalho completo poupando o rei o melhor das ovelhas e dos bois e o próprio rei Hagag e ao resto do povo e a coisa desprezível ele acabou com tudo por causa da sua desobediência foi rejeitado irmãos é triste quando o homem é rejeitado por Deus e há muita gente rejeitada por Deus não consegue se firmar mais fez tantas coisas que desagradou a Deus que Deus lhe rejeitou glória a Deus e foi o que aconteceu com ele segundo primeiro Samuel capítulo 15 verso 11 Deus disse me arrependo de ter posto saúl como rei olha que coisa tremenda rejeitado e agora eu me arrependo de ter colocado estado saúl como rei por causa da sua desobediência saúl perdeu o reinado por não fazer o que Deus determinou através de Samuel que falou com saúl o que ele deveria fazer ele não fez como Samuel lhe mandou e fez totalmente diferente e isso entristeceu muito a Deus a sua atitude não foi não respeitando o que Deus lhe ordenou glória a Deus ele respeitou a Deus tudo aquilo que Deus mandou fazer ele fez ao contrário só que pagou um preço tremendo a primeira coisa foi a rejeição de Deus eu te rejeito você como rei você não é mais rei no coração de Deus ele já não era mais o rei faltava só uma caminhadinha para frente para Deus dizer pronto acabou glória a Deus meus irmãos desta noite Deus está falando com alguém aqui cuidado com a rejeição de Deus faça tudo para não ser rejeitado por Deus eu conheci um irmão que ele foi rejeitado aquele foi rejeitado por Deus literalmente eu vi isto acontecer aquele irmão era um crente fiel mas ele se descuidou da vida espiritual foi para outra igreja lá tomou outro banho porque já tinha sido batizado tomou outro banho voltou com o tempo ele voltou e ficou um pouco ali começou a beber cachaça bebia cachaça à vontade aí vinha para a igreja se entregava voltava poucos dias depois já estava na cachaça de novo e foi assim até morrer rejeitado totalmente por Deus esse deve ser irmãos o nosso cuidado para não ser rejeitado por Deus porque o fim é muito triste foi triste o fim de Saúl também por causa da sua desobediência glória a Jesus primeiro Samuel capítulo 15 verso 12 Saúl levantou o monumento glória a Deus para si para si não foi para Deus não uma coluna e então fez volta e passou e desceu a gigal e fez tudo ao contrário fazendo o trabalho do sacerdote não era o seu trabalho este trabalho era de Samuel quando o homem é rejeitado por Deus fracassado em mãos tudo ele começa a fazer errado aquilo que não competia ele fazer ele foi fazer Samuel demorou um pouquinho para chegar para o sacrifício ele já construiu aquele monumento aquele negócio bonito disse que deu volta e tal e depois ele mesmo começou a fazer o trabalho glória a Deus aquilo que não era para ele fazer que era o trabalho do sacerdote ele como diz eu sou o rei glória a Deus eu sou o pastor eu posso fazer o que eu quero aqui eu mando e desmando glória a Deus irmãos cuidado com a posição muitas vezes que Deus nos dá a vez Deus nos permite chegar a determinada posição e é nesta hora que você precisa ser mais humilde glória a Deus nunca vai fazer aquilo que não lhe compete fazer glória a Deus porque a rejeição de Deus é muito triste a gente ser rejeitado por alguém já já não é bom já é difícil a gente ter amizade com uma pessoa e depois acontece qualquer coisa aquela pessoa nos rejeita não quer saber de negócio conosco mais e a gente sentimos aquilo ali faça a ideia irmão você ser rejeitado por Deus glória a Deus por isso que precisamos ter este cuidado com a nossa vida espiritual glória a Deus no versículo 13 do capítulo 15 de 1 Samuel veio Samuel a Saul e Saul lhe disse bendito seja além de tudo ainda era aquela palavra que a gente não pode falar vamos trocar para o bajulador era outra coisa cara de pau mesmo estão vendo Saul quando vem Samuel ele vem Saul lhe disse bendito sejas tu Senhor executei a palavra do Senhor querendo enganar a Samuel faltou com a verdade fez tudo pela metade olha olha meu Senhor eu fiz tudo que você mandou tudo que o Senhor mandou fazer eu fiz e quando ele está naquela palestra ali querendo enganar a Saul aliás a Samuel Glória a Deus que não adianta ninguém querer esconder nada não adianta não adianta querer esconder nada de Deus verso 14 Samuel perguntou que balido é este de ovelhas que eu ouço estou ouvindo aqui um barulho de vamos falar a linguagem do nordestino estou vendo as ovelhas berrando aí que barulho eu estou escutando um negócio diferente Glória a Deus aí vem a desculpa dele aqui este ovelha que eu ouço resposta verso 15 Saul disse os soldados trouxeram o melhor das ovelhas já não foi mais ele observe que ele transfere já para os soldados é tão fácil a gente transferir aquilo que é nosso para os outros é fácil a gente se desculpar e ir culpando o outro não olha meu senhor foi os soldados glória a Deus os soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer sacrifício ao teu Deus já não era nem o Deus dele ao teu Deus e é engraçado o cabra desviado é uma tristeza camada quando está rejeitado por Deus ele arruma tantos meios tanta maneira de querer camuflar aquelas coisas erradas que fez eu vejo eu vejo muitas vezes acontece que a gente vai tratar de algum caso de pessoas assim do nível mais alto não é só membro ele é ele se acha não existe isso diante de Deus é todo mundo igual ninguém é melhor mas pela posição o camarada ele se desculpa tanto ele arruma tanta não sei onde é que o diabo ensina tanto ele mentir que mente mente é uma mentira irmãos que dá quase para acreditar que parece ser verdade mas sabe porque porque o camarada está caído o homem caído irmãos é uma tristeza glória a Deus transmitiu toda a responsabilidade para os soldados soldados viu as ovelhas bonitas lá os bois e trouxeram e trouxeram para oferecer sacrifício até o Deus não era o Deus dele não era mesmo ele já tinha já estava rejeitado por Deus ele falou certo o restante foi destruído o refugio que não prestava foi destruído mas os soldados trouxeram tudo isso aí ah é glória a Deus oh bendito é o nome do Senhor versículo 17 Deus através de Samuel traz a lembrança de Saul a sua origem tu era sem expressão aos teus olhos e eu te coloquei por cabeça das tribos de Israel e o Senhor te ungiu rei sobre Israel tu era pequeno Deus te fez grande glória a Deus Saul vocês sabem a tua origem como era glória a Deus é assim irmãos que Deus faz pega um Vicente pega um Zé Amaro que viveu lá na roça trabalhando não tinha expressão nenhuma sem nada salva o camarada batiza com o Espírito Santo glória a Deus escreve o nome lá no livro da vida e ainda diz eu vou te dar um presente pra você vou te dar um ministério você não tinha expressão mas a partir de agora você vai ter a expressão glória a Jesus oh que ingratidão irmãos de muitos aleluia que ingratidão de muitos irmãos que não tinha expressão nenhuma e Deus fez ele conhecido glória a Jesus você está sendo conhecido meu querido irmão porque foi Deus quem fez isso não é pela tua capacidade não é porque você é bonzinho não é porque Deus é misericordioso glória a Deus saúl como você é ingrato saúl você sabe que você não era nada saúl e Deus te deu você por cabeça aleluia te colocou você como rei dominando todo este povo de Israel e você faz uma doidice dessa parece que estou vendo Samuel falando para ele você rapaz como é que você faz uma doidice dessa Deus te colocou numa posição que muitos gostariam de estar é isso irmão que Deus tem feito com vocês Deus tem colocado vocês e eu numa posição que nós não merecíamos mas a misericórdia de Deus foi tão grande que ele nos deu e nos fez agora conhecido glória a Deus e as vezes irmãos nós desconhecemos tudo isso jogamos tudo isso pro ar glória a Deus as vezes por coisa tão banal coisa tão insignificante perdemos glória a Deus ele fez tudo isso aí irmãos e entristeceu a Deus quando fazemos coisa errada sempre arrumamos um culpado não é verdade? é muito difícil alguém que erra assumir o seu erro porque sabe que vai pagar o preço do erro é por isso glória a Deus a preocupação de Saúl era oferecer sacrifícios disse Samuel tem porventura o senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios ele quer que obedeça a sua palavra Deus não tem tanto prazer não Saúl em sacrifício não em holocausto não nada disso aí o senhor quer a tua obediência você foi desobediente glória a Deus irmão Deus está falando comigo nesta noite está falando com você muita vez você faz tanto sacrifício tanta coisa e esquece de obedecer a Deus que é o mais importante glória a Deus Deus não tem prazer tanto prazer nisso não irmão de tanto sacrifício que muitas vezes alguém faz eu oro muito ninguém ora mais do que eu eu jejum muito é igual os fariseus fariseus também faz isso glória a Deus ele fez isso com aquele coitado aquele que subiu para os dois para oferecer e quando chega lá ele bate no peito olha senhor eu não sou como esse camarada aí não eu não sou igual a ele não eu eu jejum eu oro eu pago meu dízimo eu faço isso eu faço aquilo e o senhor olha pra ele e aquele outro humildemente chega senhor tem misericórdia de mim glória a Deus e o resultado foi aquele saiu humilhado e o outro saiu exaltado pelo senhor glória a Deus então meus irmãos Deus tem prazer na nossa obediência seja obediente ao senhor é isso que ele quer de cada um de nós as vezes oramos tanto jejuamos tanto e não obedecemos o que é preciso obedecer aí perdemos tudo o que fazemos aquilo ali você só passou fome ficou sem se alimentar ficou ajoelhado lá o joelho doendo você pagando aquilo ali como que e a obediência que é melhor você não fez glória a Deus no versículo 23 do capítulo 15 primeiro Samuel Samuel fala para Saúl você cometeu uma rebelião desobedecendo o seu pecado ele é comparado ao pecado de feitiçaria você rejeitou a palavra do senhor Deus lhe também te rejeitou não será mais rei de Israel o teu reino passou e Deus vai levantar outro para o teu lugar aleluia é sério irmãos é muito sério a desobediência ela tem um preço muito alto a pagar glória a Deus você já pensou o sacerdote aquele homem cheio de Deus na sua vida o homem que tinha uma vida consagrada diante do senhor chegar diante do rei não é brincadeira não estava falando para qualquer pessoa não estava falando para o rei olha sabe de uma coisa você foi rejeitado por Deus Deus vai levantar outro para o teu lugar melhor do que você glória a Deus e é isso que Deus faz irmãos muitas vezes a pessoa quer dar uma de bacana ali só vai se eu tiver lá no ministério ali se eu não tiver não vai eu sou tal eu sou isso eu sou aquilo você é nada rapaz você por misericórdia você está aí como eu também por misericórdia eu estou aqui também sou nada e muitas vezes alguém não ali só vai se eu não tiver junto não vai é isso rapaz Deus precisa de você para ele fazer a obra dele não se você não faz ele levanta outro para fazer glória a Deus melhor do que você por isso que eu amo este Deus irmão porque com ele não tem não tem meia volta não com ele não tem grande não o grande é ele ele sim ele é grande todos nós precisamos dele não adianta alguém pensar não se eu parar de fazer esse trabalho ali aquele trabalho vai 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 acabar acaba nada mentira mentira ah no dia que a irmã norina não puder vai o ciclo de oração vai acabar acaba não irmã norina de jeito nenhum que isso aqui é do senhor jesus no dia que o Zé Amaro não estiver ali olha vai vai coitado aquela igreja vai mentira do capeta irmão vai ficar melhor do que comigo sem dúvida nenhuma porque Deus levanta sempre o melhor para a sua igreja aleluia a minha parte eu estou fazendo aqui no dia que eu não puder Deus vai levantar o melhor do que o Zé Amaro muitas vezes ninguém é insubstituível irmão se substituir só o Espírito Santo esse ninguém pode substituir ele glória a Deus esse faltou na minha e na sua vida nós estamos acabados arrasados derrotados glória a Deus saúl reconheceu o seu erro era tarde demais pequei traspassando o dito do Senhor e as tuas palavras porque temi o povo e dei ouvido a sua voz nós precisamos ter muito cuidado irmão para não dar ouvida algumas vozes glória a Deus nós precisamos ter companheiro que nos ajude porque tem alguns que irmãos querem acabar de enterrar o camarada glória a Deus e foi o que aconteceu com o saúl ele foi dar ouvido a voz daqueles que estavam ali por certo alguém chegou olha mas tem que dar um jeitinho levar o rei o rei a caga e vamos dar um jeito dele levar ele porque aí nós vamos conquistar levando tudo isso aí os olhos dele como dizem era grande aceitou glória a Deus agora te rogo versículo 25 agora te rogo peço perdão do meu pecado Samuel volta comigo para que eu adore ao senhor versículo 26 Samuel disse a saúl não tornarei contigo você agora vai seguir sozinho rapaz você rejeitou a palavra do senhor também já te rejeitou o senhor para que não seja mais para que não seja rei sobre israel versículo 27 virando Samuel para si para ir saúl lhe pegou pela borda da capa eita aí o homem desviado é uma tristeza ele parte para a ignorância mesmo e rasgou aí vem a palavra profética então Samuel lhe disse o senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que você quem Davi glória a Deus capítulo é atos capítulo acho que é 13 e 22 que fala achei a Davi o meu servo homem segundo o meu coração glória a Deus foi para este que foi entregue glória a Jesus melhor do que você Davi foi cheio do Espírito Santo atos 13 e 22 glória a Deus coração esse verso que é que que fala coração achei a Davi o meu servo homem segundo o meu coração olha você rasgou minha veste pronto acabou de destruir o teu reinado ainda restava alguma coisinha agora terminou tudo irmãos cuidado 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 com a veste do sacerdote tem muita gente procurando rasgar a veste do sacerdote por aí glória a Deus meu Jesus glória a Deus oh Jesus oh Jesus cuidado 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 para você não rasgar a veste do sacerdote tem muita gente rasgando veste de sacerdote por aí esses homens são ungidos aleluia são ungidos de Deus não toque não toque porque você pagará um preço muito alto Saúl pagou um preço alto perdeu o reinado foi rejeitado irmãos no fim ele estava consultando até feiticeira a situação que ele chegou cuidado se o pastor irmãos estava fazendo alguma coisa que você acha que não está certo guarda consigo ele ele vai acertar a conta diante de Deus mas não toque na veste dele não rase Davi somente porque e Saúl foi com esse próprio Saúl só porque ele cortou um pedacinho da veste dele a Bíblia diz que ele doeu o seu coração doeu por ter cortado um pedacinho da veste e tem pessoa que corta a capa toda não sei como é que está esse coração aí acho que já rasgou e foi consertado de novo mas tenha cuidado irmãos que Deus abençoe a todos vocês guarde consigo siga esta palavra de Deus aleluia Deus quer a nossa obediência custe o que custaimos mas seja obediente ao Senhor meus irmãos nós vamos terminar o culto porque eu até ultrapassei do limite passei dez minutos vão me desculpando me perdoando porque realmente eu me empolguei aqui com a palavra de Deus que é tão gostosa e no fim realmente passei alguns minutos não é o meu costume de fazer isso fiquemos de pé vamos agradecer a Deus aguardando a oportunidade para quinta-feira irmãos quando nosso Moura Ilse estará aqui orando e falando a palavra de Deus na sexta-feira tarde também e assim segue-se o trabalho domingo pela manhã a partir das oito e quinze nós temos aqui oração e depois em seguida o estudo da escola dominical não falte irmãos a escola é um lugar de aprendizagem aprendemos muitas coisas boas então é bom que os irmãos estejam aqui tragam seus filhos não deixe ele em casa não traga para a escola dominical porque aqui eles vão aprender tem muitas irmãs que estão preparadas para fazer isso amém glória a Deus pastor João meus irmãos vamos orar e agradecer a Deus amado Deus nós queremos mais uma vez ouvar o teu nome e te agradecer Senhor pois a tua palavra é poderosa e o Senhor conhece as nossas necessidades quando estamos na tua presença o Senhor fala com a tua igreja do modo que o Senhor quer do modo que o Senhor precisa falar e corrigir a cada um de nós que esta palavra Senhor faça um efeito poderoso em nossas vidas e nossos corações ó Pai para guardarmos esta palavra meditando Senhor oh e que tenhamos temor de ti Senhor e da tua palavra agora leva-nos em paz para nossos lares Senhor debaixo da tua mão santa e da tua proteção divina nos dando a noite abençoada Senhor e se voltares ainda hoje para arrebatar a tua igreja leva-nos Senhor ao teu encontro Pai querido e santo abençoa o teu povo e a cada lar aqui representado nós rogamos a tua bênção e te agradecemos ó Pai em nome de Jesus amém e amém que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus que a igreja diga amém